Não é novidade para ninguém que a 3R está dizendo aí adeus, como 3R para a bolsa, bem como a Enalta já disse adeus também. Então temos aqui Brava Energia, 3R Petroleum e Enalta agora são Brava Energia. Então tem muitas notícias, muita expectativa aí. Observamos aqui, 3R passa a se chamar Brava Energia. E terá novo ticker a partir do dia 9, veja. Mais notícias aqui, Brava, antiga 3R surge com potencial de geração de caixa bastante alto, diz CFO aqui. Então a gente viu os números aí, já havia feito a análise dos números da 3R referentes ao 2T24. E a Enalta aqui com os resultados também, capacidade aí da empresa, temos aqui receita 2T24 da Enalta, 553.755. E a 3R com 2.575.000 somando aí uma continha básica, temos 3B aí de receita, né? Porém algo aí que eu venho dizendo há algum tempo nos meus vídeos, tem uma capacidade realmente muito grande aqui. Eu concordo aí com a análise aqui, né? Potencial, geração de caixa bastante alto. Porém sempre olho aí na alavancagem, nas despesas financeiras aqui, pra que sobre o dinheiro aí, né? Pro acionista, pra empresa, porque faz um tempo aí observando aqui o gráfico, o mercado aí vai ficando meio que impaciente, né? Então a gente viu aí pela primeira vez aí, desde a estreia na bolsa praticamente, né? A gente viu aí a ação aqui da 3R tocando os R$ 22,87 aqui no fechamento, hein? Isso aí tudo em conjunto com os problemas mundiais, com a queda aí do Brent, uma queda muito expressiva aí na semana, né? Observando aqui por mês, uma queda muito acentuada aqui, estamos aqui em níveis de 2021, 2022 e observando aqui mais além, arriscando um pouco mais ali, ó, 2018, hein? Então foi uma semana aí bem conturbada, né? Para as commodities, o óleo aí, o petróleo, as questões da China, a desaceleração da economia chinesa aí, as questões também americanas, com o corte de juros aí nos Estados Unidos, sobre a decisão aí de quanto é que será o corte, né? Então muita expectativa aí, com a possível aí também recessão, né? Que há muito tempo se fala em recessão, e alinhada aqui também com a interrupção aqui de produção, né? Do campo aqui, Papa Terra, da 3R, então isso daí fez a ação cair bastante, né? Então nós observamos aí que a empresa possui realmente um potencial gigantesco, uma receita aqui incrível, observando 2T23 para 2T24, porém o mercado está um pouco impaciente aí, né? Com os resultados que precisam chegar também, né? Deixo aí na sequência, aí aqui na descrição deste vídeo, os resultados aí, análise da 3R referentes ao 2T24, caso você não tenha visto. Vamos agora prestar atenção na brava energia que vem surgindo aí, e vamos torcer aí para que a empresa consiga realmente trazer todo o resultado aí desse potencial, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!